Música Duas leis aprovadas pela Assembleia Legislativa voltadas à área da educação foram sancionadas pelo Governo do Estado e já estão em vigor em Santa Catarina. A primeira delas, de autoria do deputado Coronel Mossellin, do PSL, tem o objetivo de garantir a ordem e a segurança no entorno de escolas, creches, colégios, faculdades e universidades de Santa Catarina. A norma determina que em um raio de 100 metros das unidades educacionais sejam intensificados os serviços de fiscalização do comércio existente, coibindo a venda de produtos ilícitos, pornografia e jogos de azar. Além de controlar o acesso de crianças e adolescentes a produtos farmacêuticos que possam causar dependência química, substâncias inflamáveis ou explosivas e bebidas alcoólicas. Outra lei que já está em vigor institui o programa Trânsito nas Escolas, na Rede Pública e Privada de Ensino. A norma, de autoria do deputado Fernando Krelin, do MDB, tem o objetivo de educar os alunos sobre as regras de trânsito, placas e sinalizações, além da importância do uso de capacetes, cintos de segurança e outros equipamentos. Para isso, as escolas deverão realizar seminários, palestras e dinâmicas de grupo, abordando assuntos relacionados à educação, à prevenção e à segurança no trânsito, conforme a faixa etária dos alunos.